Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê no Francisco 2020. Meus amores, eu vim aqui com mais um vídeo de comprinhas para o meu trabalho aqui, mais um investimento para o meu ateliê. E eu recebi ontem essa embalagem aqui, eu estava lá na feira e o meu pedreiro, na verdade a minha vizinha, foi o meu pedreiro não, meu pedreiro recebeu a outra encomenda. Minha vizinha recebeu para mim e, gente, eu fiz essa comprinha já tem um tempo, fiz lá pelo armarinho Art Look, lá pela Shopee e, gente, sempre chegava rapidinho. Só que eu entrei em contato com eles e o vendedor me informou que a própria Shopee, como eu não optei pelo envio, eu não escolhi por onde eu queria receber a mercadoria, a própria Shopee escolheu por mim. E aí a Shopee colocou pela transportadora. Gente, pensa numa eternidade para os benditos fios chegarem aqui. Vocês lembram aí, quem me acompanha nas lives, vai lembrar que eu comentei que eu havia feito uma comprinha de fios na cor Neon e foram esses aqui, tá bom? Já já eu vou abrir, vou mostrar para vocês, mas primeiro, deixa eu mostrar aqui, mais alguns paninhos, tá? Vejam só, o que que acontece? Como eu estou vendendo os panos de prato, tá tendo uma boa saída lá na feira, lá na tenda cultural aqui da minha cidade, então, gente, eu faço assim, ó, eu vendi, eu vou lá e faço um novo investimento, tá? Por quê? Porque eu preciso, essa tenda, ela vai ficar até o dia 23 de dezembro, então eu preciso ter bastante panos de prato, porque está sendo aí o carro-chefe, tá? A peça aí é coringa, tá? E depois dela é o jogo inovare, mas assim, de peça mais barata ainda que o jogo inovare, então, é o pano de prato. Eu aconselho vocês aí nesse final de ano, apostarem, investirem aí em panos de prato, porque, gente, toda dona de casa gosta de um pano de prato novo, tá? Então, apostem aí nas estampas, aproveitem aí essa pegada de estampas natalinas, mas é claro, né, sempre com cautela também, não vai aí comprar, se você não tem grandes vendas, não vai aí também investir, né, em um número muito alto de estampas natalinas, pra poder depois você não ficar aí na mão, né? Porque acabam as festas aí, né, do final do ano, Natal, Ano Novo, aí em janeiro, ninguém vai querer mais comprar estampas natalinas, né? Vão querer novas estampas, então, compre, mas compre com cautela, tá? Vocês viram aí que eu comprei, acho que seis estampas, seis panos de prato, na verdade, com estampas natalinas, e hoje, ó, eu trago aqui pra vocês mais quatro panos de prato, ó. Dois nessa estampa aqui desse sino maravilhoso, e duas aqui, olha que graça, esse daqui do boneco de neve, deixa eu levantar aqui pra vocês conseguirem aí, ó, visualizarem melhor. Olha só, gente, esse boneco de neve, ambas, né, ambas estampas aqui, abre aí um leque, é, com uma opção de cores bem grande, que eu posso trabalhar aqui os biquinhos, tá? Por exemplo, no boneco de neve, ó, marrom, amarelo, vermelho, verde, azul, tá? Eu tô, é, amarelo eu já falei, né? Tô querendo apostar aqui nesse boneco de neve a cor azul para o barradinho, tá? Porque aqui, ó, tem um azulzinho aqui na nuvem também, e eu tenho um fio aqui da linha Anne, bem bonito, de uma tonalidade de azul bem bacana, eu tô querendo apostar. Vou levar pra feira, né, porque eu vou fazer esses barradinhos lá na feira, eu estou gostando bastante de crochetar os barradinhos de pano de prato na feira, até porque chama muita atenção, tá? Quando eu fico lá crochetando, é, alguma coisa, né, seja os squays, seja o porta-copo, pano de prato, tá chamando muita atenção das clientes, porque de longe, né, elas já ficam ali observando, querendo saber o que que você está crochetando, enfim. Então, gente, eu paguei ali, né, vocês sabem quanto que eu pago, né? Quatro panos de prato por dez, tá? Então, foi isso que eu paguei. Então, vamos lá, gente, agora eu vou mostrar aqui os meus tão desejados fios neon. Eu tô abrindo junto com vocês, tá? Deixei pra abrir aqui na hora mesmo. Se eu gostar ou não, vocês vão saber na hora, no ao vivo aí, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, Jesus, já estou encantada. Vocês lembram, gente, que eu falei que havia recebido aí uma, uma, recebido não. Havia encontrado aqui na minha cidade, é, fio neon da Cadore, tá? Mas, gente, estava muito caro, muito caro mesmo. E, ó, vinte e três reais, vinte e dois e noventa, um cônico, acho que vem setecentos metros. Achei muito caro, fiquei doida querendo, sabe? Mas me contive. Não comprei não, gente. E aí, no mesmo dia, né, eu cheguei, fui procurar na internet e eu achei numa loja, né, na Shopee. Comprei depois, gente, que eu comprei, é que eu fui ver que já era na lojinha que eu já sou cliente, que é Artlook. Armarinho Artlook, tá? Então, assim, fiquei muito feliz, né, por ser um armarinho já conhecido, com uma, tem, assim, né, uma procedência e tudo mais, né? Eu já comprei várias coisas lá, aqueles Milano mesclado, né? Eu comprei tudo lá, então, assim, e chegaram bem direitinho. E a culpa, gente, desse aqui ter demorado pra chegar, hoje é dia vinte e seis de novembro, tá? Eu fiz essa compra, acho que no dia sete, e eles postaram, não, acho que eu fiz dia oito e eles postaram dia dez. Acho que foi isso. E não demora tanto assim, tá? Mas a culpa não foi deles, né? E sim da própria Shopee, que se você não fizer a sua escolha, né, de envio, correio ou transportadora, ela escolhe automaticamente pra você. E aí, agora eu vou ficar sempre atenta, né, às próximas compras aí, que eu já fiz e já fiquei atenta, né? Fiz uma outra comprinha aí do Barbante B&B, daquele kit. E aí eu fiquei bem atenta, tá bom? Pra poder vir direitinho pelo correio, porque chega mais rápido. Mas, enfim, deixa eu já virar aqui pra mostrar pra vocês. A marca é Fial. Fial. Olhem só. Esse cone aqui, gente, ele vem com... Deixa eu pegar um aqui. Ó. Barbante colorido prêmio Fial. Ele vem com 512 metros, tá? A Tex é 908. E, assim, até que se olhando aqui, né, eu tô achando um pouquinho fina, mas... Aqui, tá, gente? Pelo número, mas olhando ele aqui, não é não, gente. Ó, esse lote aqui é o lote 28, cor verde florescente, tá? Verde florescente. A cor é número 42, tá? Gente, olhando assim, parece ser a mesma tonalidade, tá vendo? Mas não é não, tá? Esses dois aqui são verde florescente. Deixa eu ver se o lote é o mesmo. É, graças a Deus. Verde florescente. E esse daqui, lindão, eu gostei mais desse, tá? Não, acho que aquele tá mais bonito. Olhando assim, ó, dá pra ver a diferença, né? Agora, se colocar pertinho, ó, aí não dá pra ver tanta diferença. Engraçado, né? Acho que aquele verde tá mais bonito. Esse aqui é a cor 15. Amarelo florescente. Eu queria também comprar, que eu já vi que existe, né? O laranja florescente. Rosa florescente. Eu quero fazer, assim, uma comprinha bem bacana desses barbantes florescente. Porém, eu vou utilizá-los em detalhes, tá, gente? Como eu já falei, né? Porque ele vem com 512 metros. Então, um cone desse daqui não é pra poder eu chegar e fazer um tapete, tá? Eu não quero. Eu quero pegar, eu quero produzir com detalhes, tá? Duas carreirinhas, três, no máximo jogar ali no tapetinho. Fazer a flor, pode ser. Não tem esses tapetes aí? O inovare? Então, eu posso fazer a flor, né? Posso colocar detalhes, tá? Eu acho que o florescente, ele é maravilhoso pra detalhes. Mas ele também é muito maravilhoso, porque eu já vi. Tem um vídeo de uma produção bem bonita da Ana Paula Crochê e Barbante, tá? Beijo, Ana! Então, assim, tem uma produção dela bem bacana, que ela fez, assim, uma coleção com florescentes, tá? Cores neon, né? E ficou lindo, maravilhoso. Porém, eu acho caro, gente, tá? Ainda não cabe aí no meu orçamento comprar fios neon, tá? Pelo menos eu não tenho encontrado aqui. Nem na Shopee, é, assim, um valor que dê pra eu comprar um quilo. Nem sei se tem, gente, um quilo de florescente neon, não sei, tá? Mas, enfim, eu acho que é muito caro, vai sair muito caro se eu fizer um tapete inteiro com a cor neon. Mas, pra detalhes, eu comprei pra poder testar, tá bom? E vamos lá, gente. Dessa vez eu recebi... Dessa vez não, porque a Artlook sempre manda, né? Um mimozinho. Olhem só. Aqui, ó, tá o contato, tá? Ó, pela Shopee também, tá? Artlook. Aí mandou aqui uma balinha, bem bonita, ó. Obrigada pela compra. E não só isso. O Elcinho, ele não viu ainda. Mas vejam só, ele vai ficar todo bobo. Olhem só o que eu recebi aqui, ó. Já vem ele. Ele está me ouvindo aqui gravar. Já veio ele. Nossa, que, gente, que coisa linda. Estou vendo aqui junto com vocês, ó. Oi, Luciana Barbosa. Só queríamos dizer que, cliente como você, queremos sempre. Ai, que lindo! Não tinha visto, gente. Ai, que legal. Muito obrigada, Armarinho Artlook, por esse mimo, por esse carinho. Elcinho, Elcinho, vai amar esse bis, ele já está aqui do lado. Cadê, Elcinho, sua mãozinha aqui? Ó, ó. Gostou da cor do barbante. É, gostou? Então, gente. Agradeço aí o Armarinho Artlook, tá? Por esse mimo maravilhoso que encantou. Me encantou. Me encantei aqui com isso. É, espero aí que vocês tenham gostado, tá? Procurem lá o Armarinho Artlook, tá, gente? Ó, pode printar aqui, ó. Tá? Se você for lá no Armarinho Artlook, fizer suas comprinhas, porque tem, é coisa linda lá. Cada um mais lindo que o outro no Armarinho, tá? Então, tem vários produtos. Se vocês forem, comentem lá, tá? Eu vi no ateliê Lufrancisco 2020. Eu não tenho parceria, tá, gente? Não tenho parceria, não tenho patrocínio. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Vamos tentar, né? Então, assim, se eu compro lá, né? E se eu gosto, não custa nada eu mostrar pra vocês, né? O que que eu tô comprando, onde eu tô comprando. Eu acho que eu não falei, né? Quanto que eu paguei no barbante. Gente, esse cone foi em torno de 13 reais, tá? Não sei ao certo. É, 12 e alguma coisa. Aí joga aí, 13 reais. Mas eu havia achado aqui na minha cidade, é, um pouquinho a mais, né? Vem com 700 gramas, é, 23 reais. Então, assim, valeu muito a pena, né? Porque lá bota, você coloca o, o cupom, né? De frete grátis. Então, sai pelo preço mesmo, é, normal aí da peça, da, do produto, né? E eu acho isso bem bacana, tá, gente? Então, se vocês forem lá no armarinho Artlook, coloca assim, ó. Vi no ateliê, no Francisco 2020. Quem sabe aí o armarinho feche uma parceria. Vamos tentar, né? É, então é isso, gente. Estou aqui trazendo pra vocês mais essa comprinha. Eu sei que vocês gostam. Eu amo, amo, amo assistir vídeos de comprinhas aí das amigas. E eu sei também que vocês gostam, tá bom? Então, quando eu fizer aí, ó, as produções, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Beijos, beijos. Não esqueça de deixar o meu joinha, o seu comentário. Ah, mais uma coisa. Muitas pessoas estão me perguntando no privado, nos vídeos, onde eu encontro esses panos de prato aqui, com essas estampas maravilhosas. Então, rapidinho, gente, deixa eu mostrar aqui a etiqueta, tá? Porque aí, através da etiqueta, né, o nomezinho, talvez vocês consigam aí encontrar, ó, Tesselagem São Cristóvão, tá? Ó. Eu compro aqui na minha cidade, numa senhorinha na feira, tá, gente? É numa banca. Ela tem uma banca na feira. E eu compro nela e eu pago aí 4 por 10 reais, tá? De repente, vocês comprando aí direto de fábrica, vai sair mais em conta aí pra vocês, tá? Mas eu gosto de comprar nela, né? É um meio também de eu estar ajudando, né? Porque ela vive disso, ela trabalha, né, vendendo os panos de prato. E eu acho bem legal comprar nela, porque eu compro quantas estampas eu quero. E é bem legal, tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Não esqueça do meu joinha, do seu comentário. E se você caiu aqui de paraqueda, já se inscreva aqui no canal. Estamos aí pertinho, pertinho. Tá faltando hoje, acho que 130, 132 pessoas pra alcançarmos aí a margem aí de 5K. E eu conto aí com a sua participação nessa conquista. Então, se inscreva, ative o sininho, tá? Deixa o sininho ativado no modo todas. Assim você não vai perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Beijos, beijos. Fiquem todos com Deus. E até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.